Oi, tudo bom? Aqui é a Daliane e seja muito bem-vindo ao nosso último vídeo da semana do TCC na Prática. Ele é um vídeo muito esperado porque hoje eu vou te dar uma descrição completa do curso TCC na Prática. Depois de ver quanta gente está interessada em ver o nosso programa e como ele pode ser útil para tantas pessoas, eu gostaria de te avisar em primeira mão que a gente está abrindo novas turmas para o TCC na Prática. E nessa aula eu vou tirar dúvidas, então fique atento porque alguma delas pode ser a sua. Para quem é o curso TCC na Prática? Gente, o curso TCC na Prática foi pensado para pessoas que não sabem por onde começar e gostariam muito de receber o Norte. Para gente que já vem tentando há um certo tempo e está demorando muito e está com medo de demorar ainda mais e perder um tempo que talvez a pessoa não tenha. Para pessoas que estão procurando maneiras de aumentar a produtividade, escolher o tema, redigir os elementos do pré-projeto, escrever e apresentar para a banca. Pessoas que precisam tomar logo um rumo com o TCC para terminar de uma vez por todas. São pessoas que já tentaram fazer sozinhas, estão tentando ainda, mas estão vendo que do jeito que está, não está dando muito certo e estão começando a achar que vão precisar de ajuda. Mas então o que é o curso TCC na Prática? O TCC na Prática é um treinamento online que te orienta quanto à execução do TCC, mostrando o caminho de se fazer o TCC e explicando cada etapa para que você tenha tudo pronto dentro do prazo. E quais são os módulos que tem dentro do curso? A gente trabalha com seis módulos. O primeiro é o MME, Mentalidade, Motivação e Energia. E ele foi feito para as pessoas que têm problemas de produtividade e de organização de rotina. O típico, quero fazer, mas não faço. Então, nesse primeiro módulo, a gente trabalha questões de motivação, como criar senso de urgência, como organizar a sua rotina para não dar desculpa, para deixar o TCC para depois, e como gerir a sua energia para conseguir ser mais produtivo. Nem tô. Já o segundo módulo é o Escolha o Seu Tema. E ele foi feito para pessoas que estão com dificuldade para escolher e delimitar o tema. O tema inadequado, pessoal, é uma das principais causas de estagnação no TCC. Seja porque mais adiante você percebe que você não tem tanto interesse assim, ou seja porque mais adiante você percebe que estão faltando recursos que são essenciais e que sem eles você não vai conseguir avançar. Então, nesse primeiro módulo, você vai saber como ter várias ideias de vários temas. Depois, como selecionar, dentre as ideias, qual é o tema mais adequado. E você vai aprender também como delimitar esse tema. Com o tema escolhido, a gente vai para o módulo 3, que é o Projeto de Pesquisa. Então, muitas pessoas não conseguem avançar, porque quando a gente vai olhar, a gente percebe que elas estão com falhas estruturais nos elementos do pré-projeto. E isso é uma coisa muito importante, que a banca cai muito em cima. Então, a gente não pode ter erros significativos nessa parte. Então, nesse módulo, você vai criar a estrutura da sua pesquisa, definindo claramente cada elemento do pré-projeto. Ele também dá roteiros de introdução e de conclusão. O melhor é que você não precisa fazer tudo isso sozinho, porque o TCC na Prática te dá exemplos, explicações simples e exercícios para que você consiga definir os elementos do pré-projeto sem que isso seja um problemão. O próximo módulo, o módulo 4, foi feito para pessoas com dificuldades na hora da escrita. Saber escrever não é ter mais ou menos uma ideia do que vai escrever. É já previamente ter uma sequência de tópicos estruturados que te dão uma visão clara do que você vai realmente pesquisar e escrever. Isso vai se poupar muito tempo, vai evitar você de fazer coisas que, na verdade, depois você vai descobrir que são desnecessárias e vai evitar a procrastinação, que é típica de quem não tem aquela clareza do que realmente precisa escrever. Então, nós temos um módulo inteirinho focado em técnicas de escrita. Nele, você vai aprender como escrever com embasamento, sem plagiar, como comentar sem ser pessoal, como desenvolver os parágrafos e montar o seu texto. E depois dele, nós temos os dois últimos módulos, que são os módulos esclarecedores de normas de MNT e de apresentação para a banca. Dai, em quanto tempo eu consigo terminar o meu TCC? Veja, todo o conteúdo do TCC na prática foi pensado para que você tenha um guia que te direcione sobre o que fazer, quando fazer, como fazer. Por isso, todos os alunos que entraram em contato com as nossas técnicas, conseguiram avançar e deixaram de perder tanto tempo como eles perdiam antes. TCC na prática vai te dar o norte que você precisa para escrever o que importa. Com isso, você vai ganhar velocidade. Agora, o prazo de conclusão depende muito do seu tempo de dedicação. Então, quanto tempo você vai conseguir disponibilizar para fazer o TCC? E mesmo que a gente se preocupe com isso no módulo 1, que a gente trabalha produtividade e organização de rotina, mas mesmo assim, o seu tempo de dedicação foge ao nosso controle. Agora, se você quiser saber, Dai, mas qual é o tempo ideal que você acha que eu deveria ter para conseguir terminar? Dai, o que você acha que seria o tempo ideal? Eu diria que para um TCC de mais ou menos 50 páginas, você ter um mês e meio se dedicando 4 horas por dia, dá para você fazer o TCC com tranquilidade. Agora, se você tem menos tempo que isso, sei lá, um mês ou duas semanas, a gente mostra lá possibilidades de cronograma para te ajudar e te dar um empurrãozinho também. E como é o suporte? Uma vez por semana, eu faço uma live respondendo todas as dúvidas que me foram enviadas durante aquela semana e as perguntas que as pessoas que estiverem presentes na live fizeram. Quem não pôde estar presente, recebe o link do replay por e-mail também. Se você tiver qualquer dificuldade técnica, dificuldade para acessar, esquecer a sua senha, você pode mandar ou e-mail ou falar com a gente pelo WhatsApp que a gente te responde. Todos esses detalhes também são esclarecidos na sessão. Comece por aqui e você pode estar sempre dando uma olhada. Agora, o que o TCC na prática não faz? Gente, primeiro, ninguém aqui vai fazer o TCC no seu lugar. Você é quem vai escrever o seu TCC. As aulas vão te orientar mostrando como você pode fazer, certo? Segundo, a gente não faz revisão de conteúdo. Então, se você escrever, ó, eu escrevi esse capítulo, dá uma olhada e comenta para ver como é que ficou. A gente não tem como fazer, ler as dezenas e até centenas de páginas de trabalhos de todos os nossos alunos. Porque isso iria requerer que eu tivesse uma equipe imensa e aí o curso ia ficar muito mais caro, tá? Então, assim que você termina o seu capítulo, você envia para o seu orientador para que ele faça os comentários pertinentes. E serve mesmo para a minha área de estudo? Olha, gente, existem alguns passos que são comuns no desenvolvimento de uma pesquisa científica, independente da área de estudo. Passos como escolher o tema, escrever os capítulos, escrever a introdução, organizar a rotina, fazer os elementos do pré-projeto. E esses passos que são comuns a todas as pesquisas científicas são tratados no TCC na Prática. Por isso que o TCC na Prática serve para a sua área também. Porque a gente aborda esses passos que são comuns a todas as áreas de estudo quando vão fazer pesquisa científica. E serve para artigo também? Muita gente que está fazendo pós-graduação me procura dizendo que quer fazer o artigo para finalizar a pós. E sim, o TCC na Prática também se aplica nos casos de artigo científico. Porque a idealização e a escrita tem praticamente o mesmo procedimento. O que vai mudar vai ser a formatação. E para isso daqui a pouco você vai ver que a gente tem um bônus voltado a artigo científico mostrando justamente as diferenças da monografia para o artigo científico. Então, pessoal da pós, pode ficar tranquilo. E daí, quando é o melhor momento? Muita gente, mas muita gente mesmo chega até a mim me dizendo que ó, eu tentei fazer sozinha tentei muito fazer sozinha mas eu não estou conseguindo e agora o prazo está apertando e vem em busca de ajuda. Então, se você ainda está no começo você tem a chance de escrever o TCC sem aquela angústia horrível que quase todo mundo passa quando vai escrever o TCC. Porque se você tiver a minha experiência te orientando com certeza você vai gastar muito menos tempo do que se você fosse fazer sem nenhuma orientação. E é muito mais provável que você acerte em pontos-chave que a maior parte das pessoas erram e por isso eu acabo travando. Agora, se você já considera o seu prazo curto eu não tenho dúvidas que o quanto antes você começar menor vai ser o risco de você não conseguir entregar não conseguir se formar não conseguir pegar o diploma ou até nunca se sabe ser jubilado. Né? Como eu digo é isso? Mesmo que você cogite adiar a formatura para o próximo semestre como eu mesma já fiz a verdade é que muitas vezes as nossas prioridades mudam e a gente vai saindo do ambiente da faculdade e vai ficando cada vez mais difícil de realmente se envolver. E claro que a gente não tem como garantir que as condições que a gente imaginou ideais realmente vão acontecer. O que é importante deixar claro é que depois do dia 3 de setembro ninguém mais vai ser admitido na nossa turma porque eu vou estar inteiramente dedicada na entrega do curso. E como faz para participar? Você pode clicar em qualquer um dos botões abaixo do vídeo que você vai ser redirecionado para a página do Hotmart. Lá você escolhe suas opções de pagamento e insere os dados de compra e aí você vai receber no seu e-mail cadastrado que você colocou lá no Hotmart então preste atenção que você vai receber no seu e-mail o login e a senha para ter acesso à área de membro. Isso vai acontecer assim que o seu pagamento for confirmado. Então quando se paga no cartão de crédito o envio é praticamente imediato. Quando se paga com cartão de débito demora em torno de 3 horas e no boleto cerca de 3 dias úteis. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre como participar só falar com a gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Com isso eu declaro que estão abertas as vagas para participar da turma do TCC na Prática. Eu vou amar ter você na turma com a gente e para mim vai ser muito gratificante poder ser sua guia. Espero poder compartilhar contigo tudo o que eu aprendi. Nos vemos lá!